Olha Olha a barrigonha dela Tuxa aí Tinha ali Abraçado né filha Ó E é sabido viu É Bem pertinho de mim Não tinha visto Oi Oi Esse mesmo é legal Oi Tem tudo no calor íntimo Tem um filhotinho né Olha o tamanho daquele ali Aonde? Ali escondido Grandão? É o maiorzão Tem um maior do que aquele já Tem um maior do que aquele Aquele que tá lindo não Quer que eu vá pegar? Quer que eu vá pegar pra você? E aí mocinha? Tá bem Ele compra essas bichinhas? Não Um aqui tá até de novinho Pode nascer aqui É já nasceu Tem umas que nasceu Teve As menores nasceu Olha o tamanho daquele ali ó Cadê? No canto lá Eu tô vendo Eu tô vendo Aqui dali lá Sai da E aquele ali É o chibatão Acho que ele é o pai de todos É Isso daqui é folgado né Ele não sai do canto Ele não sai do canto Deixa eu pegar o grandão lá Vem Vem Tá aqui dentro das cinco anos Tá enganchado Tá enganchado Tá enganchado Negão Que enganchou cara Porra Tu tá no agu Tá o outro no teu pé aí ó Tava enganchado Tava enganchado Ia morrer ele Tá vendo? Morrer não Ia Se virava e dava um disco dele Vai de novo bichão vai Vai E tá enganchado Entra a bananeira E a parede E a parede E a parede Sabia? Bora Vamo aí Fafato Sabia? Tá enganchado Pra não tirar Vamo Subiu Subiu É muito lindo É muito lindo Ainda não É muito lindo É muito lindo E quando elas botam ovo? Bichinho Quase não tirava lá de cima Mãe Sapete Começa a andar Começa tudo né Agora essa daí É Olha o jeito Qual? Ah Essa daí Essa aqui é safada O que é o que? Safada É Olha o que é o que é o que é o que é Olha o que é o que é a casa Gostou de vida da água? Gostou de vida da água? É, ela vende água, né? Né? Chiculão Você viu que ela gostou? Vou jogar tudo dentro da água Olha que ela vai pagar Inteligente, né? Ah, ele de novo, se enganchar de novo Quem? Grandão Vai não, ele vai mais não Eu quebrei lá a bananeira Aí ela sai, né? Muito zangada que eu molhei ela Acho interessante esse bicho, ó Não é não Esse menorzinho é filho de algum ronquinho Ele é um bebê O bebê é teu filho O bebê é teu filho Essa cai-se embora mais eu Isso aqui? Se não tiver onde apoiar o pé Ó Fica aí, tá todinho O dia, amanhã, o dia todinho, ó Aí, ó Não consegue, ó Entendeu? Ela é bofa, ela faz tudo Mas não desvira, ó Vira aqui Um cascão pesado desse aí Se uma virar a outra, não consegue Olha, ó Pode ser já colegiado Vamos ver aí, qual é a razão Eu acho que ela vira Vira Eu acho que não Eu acho que vira Vira nada, cara Bora, você vira ou não vira? Não vira Vira Ela não tá tendo apoio, cara Ela vira Agora é mais fácil que a outra E desvirar ela Tá vendo? Porque acontece de virando a natureza, né? E como é que ele desvira? É fácil de virar uma e desvirando Desvira, você vai ver como ela já é Ela desvira Olha, ó Cabeça no chão Vai se apagando na outra Vai se apagando na outra Não, negou desvirar, ó Desvira, mas ela vira Desvira sozinha Eu digo que não Desvira Eu digo que até amanhã ela fica aí Fica nada Bora, mocinha Bote força aí Desvira Pra ele ver você desvirando Vai Essa aí minha não Desvira, sim Bora, mocinha Estão muito lindinhas, né? Tô vendo? Desvirar, nega, eu tô com pena Desvira, bichinha Teve apoio, ó Ihhh Agora dá ramentada nele Pra ele deixar de ser perverso